É fundamental que os poderes constituídos participem de uma grande campanha em defesa das nossas crianças e adolescentes, de alertar para que inclusive usem o disco de denúncia quando esses casos acontecerem e deixar muito claro que a justiça vai ser implacável com todo aquele que explorar criança e adolescente de qualquer forma. A lei considera crime hediondo, consequentemente não prescreve e é cadeia mesmo para quem cometer esse tipo de violência.